E aí, nós estamos de volta agora pra falar, pra te mostrar como foi a noite de sábado na Oktoberfest em Blumenau. E como era previsto, né, Alexandre, a Vila Germânica recebeu um grande público que dançou e festejou muito ao som das bandas típicas alemãs. Bom, o público em cinco dias de festa é de quase 130 mil pessoas. 55 mil só no sábado, dia em que a Oktoberfest foi o ponto de encontro de muita gente e, claro, de muita alegria. Acompanhe só! De cima do palco, dá pra se ter uma ideia da quantidade de gente que veio festejar em Blumenau na Oktoberfest. E aqui a gente consegue perceber um pouquinho da tradição alemã que a gente tem, né, pô, a galera se vestindo de alemão, as pessoas vindo de fato, trazendo aquilo que elas têm nas raízes pra cá. Quem vem placar não resiste participar das tradicionais brincadeiras germânicas, como essa aqui, onde o competidor tem que encerrar o tronco em menos tempo pra ser o grande vencedor. E falando em resgate da cultura de um tempo que não volta mais, olha só essa apresentação deste grupo folclórico bem no meio da multidão. Ai, tô achando o máximo, muito lindo, os trajes também, muito legal. Além da fartura gastronômica, teve banda pisando no palco pela primeira vez. Tu pode ter participado de todas as Oktoberfest, aquele friozinho da barriga já começa em casa, né? E cada vez que eu cheguei mais perto do palco, aumenta. Mas a festa também reúne amigos. Esse grupo de Curitiba se junta há 10 anos. Eles criaram até camiseta personalizada pra todo mundo ficar na mesma sintonia. Nosso grupo é isso aí, é a Turma da Mareca, por causa da música da Mareca, da banda Cavalinho. A gente vem aqui em busca de novas amizades, de um contato com o pessoal da terra, que é um pessoal solícito, de uma amizade fácil. E de uma festa bonita, que só traz alegria pra gente. E amizade tem tudo a ver com a maior festa alemã das Américas. A Márcia encontrou o Anderson, amigo que ela não via há 17 anos. Durante todo esse tempo que a gente ficou separado, não teve nenhuma influência, como a nossa amizade tá forte hoje. A Oktober tem dessas histórias inusitadas. Afinal, em 34 edições, passaram por esses pavilhões mais de 20 milhões de pessoas. E todos eles fazem sempre um convite para os outros. É incrível, eu acho que a Oktober é sensacional. Eu acho que todo mundo devia vir conhecer. É muito legal e eu recomendo. A festa está apenas no começo. Ela segue até o dia 22, nesse ritmo aí, carregada de alegria que se espalha como se fosse uma corrente por toda a Vila Germânica. E aí